A Evely tinha três anos quando em 2021 foi diagnosticada com autismo. No ano seguinte, a mãe dela conseguiu no INSS o benefício no valor de um salário mínimo, atualmente em R$ 1.412. O recurso é utilizado inteiramente com o plano de saúde da criança. Ela inclusive já apresentou evolução depois que iniciou a terapia. A minha filha era autista nível 2 de suporte e mediante as terapias que ela faz, agora ela é uma autista nível 1 de suporte. Ela teve uma evolução muito grande. Isso foi graças ao benefício que através dele se paga o plano de saúde dela, onde o plano fornece toda a terapia que ela precisa, de toda a carga horária necessária que ela precisa, com psicólogo, psicopedagogo, fono. O benefício não é uma novidade e nem uma exclusividade para quem possui o transtorno do espectro autista. O público é que faz parte do grupo de pessoas que têm direito ao benefício de prestação continuada. Só que muita gente desconhece isso e também não sabe o que é necessário para solicitar o BPC. O benefício é concedido a idosos com 65 anos ou mais e as pessoas que possuem deficiência com impedimento a longo prazo. E isso é independentemente da idade. Ele não é uma aposentadoria, não é um auxílio por incapacidade, um antigo auxílio doença, né? Ele é um benefício da política de assistência social. A pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem impedimentos de longo prazo, de natureza, caráter mental, intelectual, sensorial, físico. Por isso que as pessoas com autismo podem estar acessando, requerendo esse benefício. Mas para solicitar o benefício é preciso comprovar que esse beneficiário é incapaz de se manter por conta própria ou pela família. Um dos critérios do Instituto Nacional do Seguro Social é a renda per capita familiar, limitada a um quarto do salário mínimo vigente. Para obter o resultado, basta somar a renda bruta da família e dividir pelo número de pessoas da casa. O resultado não pode ultrapassar os R$ 353,00. Mas caso esse número seja superior e a família ainda não consiga arcar com as despesas médicas da criança, como ocorreu na família da Ana Carolina, uma opção é a dedução de gastos. Tem como haver dedução em casos de gastos com medicação, consulta médica e algumas alimentações especiais e fralda descartável. Só que ela tem que apresentar uma declaração denegatória de que ela requereu aquela medicação, aquela consulta médica no serviço público, mas lhe foi negada ou temporariamente não estava sendo fornecido. Então ela tem que apresentar essa declaração denegatória e apresentar os comprovantes de gastos para ser anexado ao requerimento do benefício de prestação continuada. Os documentos podem ser entregues diretamente na agência localizada no bairro Trem ou anexados via aplicativo Meu INSS, onde também é possível dar entrada no BPC. O Marcelo, pai do João Vito, de 12 anos, já realizou todos esses procedimentos para solicitar o benefício do filho, que é autista. Em dezembro do ano passado, a família foi atendida pelos assistentes sociais e nesta semana foi até a agência para a criança passar por avaliação médica. A expectativa é que tudo ocorra dentro do esperado e o valor passe a contribuir para o tratamento do menino. Ele precisa de transporte, ele precisa de pagar os tratamentos particulares. A gente sabe que é um pouco pesado, né? A gente gostaria de tentar, a gente sabe que é complicado, mas a gente gostaria de tentar esse benefício, né? Para custear nesse tratamento do João Vito. Ele já veio com assistente social já e hoje é o dia da perícia, né? A gente está torcendo aí para que dê tudo certo. Até aí.